São heróis de bravos maringueiros, lobos do mar, de ricas tradições. Ó vova linda, ó solos plomeiros, chegou a hora de sermos campeões. Tem o rosário na sua bandeira, que o branco e negro tem a sua cor. O Varzim é nosso, é da pova inteira, que o poveiro lhe dá o seu amor. Varzim, 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 é que é meu doiro, da pova querida. Varzim, 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 é salva e raça, orgulho e vida. Varzim, 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 a tua galardia, damos alegria. Ir-nos de glória, Varzim, ir-nos de glória, Varzim, vamos avançar, lutar para ganhar, vamos à vitória, Varzim. Varzim, Varzim, Varzim. Oh, exige a nossa gratidão, gritemos todos, Varzim numa só voz. Temos que dar-lhe vida e coração, está em campo o grupo de todos nós. Vamos à vela, nesse mar sem fim, o vento norte corre, vai depressa. Leva ao mundo, o nome Varzim, para que o mundo inteiro te conheça. Varzim, 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 é emblema doiro, da pova querida. Varzim, 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 és a alma e raça, orgulho e vida. Varzim, 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 a tua galardia, damos alegria. Ir-nos de glória, Varzim, ir-nos de glória, Varzim, vamos avançar, lutar para ganhar, vamos à vitória, Varzim. Varzim, Varzim, Varzim. Varzim, 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 Varzim.